Olá, pessoal! Aqui é o Ricardo Valle do Estratégia Concursos e hoje eu vim aqui deixar uma mensagem de final de ano para você. Na verdade, é uma mensagem de toda a nossa equipe do Estratégia Concursos. Pessoal, final de ano é um momento em que a gente faz um balanço das nossas vidas e de tudo pelo que passamos nos últimos meses. Isso é muito, muito importante, porque nos permite aprender com os nossos erros e também reviver a felicidade das nossas conquistas. Também é no final de ano que planejamos o nosso futuro próximo, aquilo que nós queremos alcançar no ano seguinte. E essa lista pode ser muito grande. Perder peso, viajar para lugares diferentes, conhecer um novo amor, ter mais tempo com os amigos, ter mais tempo com a família. Olha, cada um de nós tem uma lista enorme de sonhos para o ano que vem. E o que eu desejo para você, nesse momento, é que nenhum desses sonhos se perca. Eu quero de verdade que todos esses sonhos se realizem. E para isso, eu proponho que você faça um exercício. Primeiro, primeiro, anote todos os seus sonhos num papel para que você consiga visualizá-los. Isso é muito, muito importante. Para você realmente internalizar todos esses sonhos. Depois, eu quero que você hierarquize. Um a um, cada sonho. O que vale mais? Ter tempo extra com a família ou viajar? Perder peso? Ou ser promovido no seu cargo? Muita gente coloca todos os sonhos num mesmo patamar, de maneira errada. Há sonhos que, sem dúvida alguma, são mais importantes que os outros. E para hierarquizar esses sonhos, é claro que não é fácil, é necessário muito autoconhecimento. Conhecer a si mesmo requer, antes de tudo, saber quais são os seus valores. Para uma pessoa cujo principal valor é a família, passar o Natal em casa pode ser muito mais importante, muito mais, do que ir para Nova York nessa mesma época do ano. Para quem quer perder peso, talvez seja necessário sair menos com os amigos em 2015, porque toda vez que você sair, você vai ganhar muitas calorias. Então, por isso, eu desafio você a pensar o seguinte, quais são os seus valores? Quais são os valores que guiam a sua vida? E mais importante ainda, qual o seu valor principal? Qual a hierarquia dos seus valores? Qual é mais importante? Qual é menos importante? Anote tudo isso e guarde num lugar bem acessível, para que você se lembre dessas conclusões nos momentos mais difíceis da sua vida. Geralmente, esses momentos estão relacionados a escolhas. E só quem conhece bem os seus valores é que pode tomar as melhores decisões na vida. E eu desejo sinceramente que você tome as melhores decisões no ano de 2015. Gente, como deu para perceber nessa mensagem, antes de desejarmos a você muito sucesso nos concursos, nós do Estratégia também desejamos muita, muita felicidade. E mais do que desejar a você muitas aprovações, nós queremos que você seja aprovado no melhor cargo para você, naquele que te proporciona o máximo de felicidade. E para escolher bem esse cargo, o autoconhecimento é fundamental. Para isso, eu gostaria então de, para finalizar aqui, compartilhar com você uma mensagem muito interessante que eu vi nesse último final de semana, no cinema, vendo aquele filme, o último filme da trilogia do Hobbit. Nesse filme, tem lá o Thorin, que é o rei dos anões. Durante um momento do filme, ele fica meio perdido, ele fica perdido por causa do ouro. E o Thorin, já no seu leito de morte, ele diz para o Hobbit, que é o Bilbo, ele diz o seguinte, se as pessoas dessem mais valor para os seus lares e menos valor para o ouro, o mundo seria um lugar mais alegre. E isso nos faz pensar o seguinte, que o ouro nem sempre vem acompanhado de mais felicidade. E eu quero que você pense nisso antes de definir os seus projetos para 2015. Que você tenha muito, muito ouro, mas que você tenha também muitos momentos felizes no seu lar com a sua família. Um grande abraço a todos e até mais.